Supply Award 2010, qual o assunto que mais lhe interessa? Posso renda da Volkswagen, não é? Não tem nem dúvida, gente. Para encerrar essa categoria, um encontro musical que reflete toda a modernidade desses nossos tenhambos. Senhoras e senhores, com vocês é o Barra Malho e Gabriel Pensador. Bom, segura. Bom, antes de cantar essa canção, eu quero falar um pouco dela. Essa música foi tema de um disco meu há três anos atrás chamado Qual Assunto que Mais Me Interessa? Foi um disco bastante polêmico, mas me deu o primeiro e maior prêmio internacional da música, que é o prêmio latino como o melhor disco. Foi um momento que eu me separei, saí das multinacionais e fiz o meu próprio seio, o meu próprio estúdio e toquei minha carreira de uma forma diferenciada. Eu tive Gabriel Pensador como convidada no CD, e no DVD Raízes e Antenas, que foi muito marcante na minha carreira. E ele gosta de entrar na metade da música, exatamente onde ele canta. Então, vamos começar e ter a surpresa gloriosa desse grande artista brasileiro, Gabriel Pensador. Simbora. Qual Assunto que Mais Me Interessa? Qual Assunto que Mais Me Interessa? Ainda vive, vive, feira, nas coxas e em vidas pressas Qual Assunto que Mais Me Interessa? A empresa da guerra mais valida da morte, a última sentença, a violência das ruas, o rio terrorismo, a selva transgênica. Colagem da rio terrorismo, a colagem da rio, os órgãos vitais, a nova ciência moral, a outra cadente, a tradição lena, a outra tendência. Qual Assunto que Mais Me Interessa? Qual Assunto que Mais Me Interessa? Suicídio, livre, aflito, acordo, concedido, eutalásia, atividade, a contente, o quinto partido, o tempo das máquinas. Qual Assunto que Mais Me Interessa? 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 Com o Dia Vagdá, Boas Noites, Vai Dar Deus, Se Arrazade. Qual Assunto que Mais Me Interessa? A verdade é minha, mas você tem ação O que dá na beleza e o que dá na história Apenas uma canção invento agora O poema amado e cada silêncio maracalenta Esquece o início de tudo que nos tem a voz Pegando o colo de tua amada Comidas misteriosas, passando nada O universo se alimenta Qual é o assunto que mais você pensa, qual é a verdade que mais você sente Qual é o tipo que mais acredita, qual é o nome que mais você grita Qual é a força que mais te enriquece, qual é a fome que mais te alimenta Qual é o prato que mais te apetece, qual é o mapa que mais te orienta Qual é o jogo que mais você ganha, qual é o ganho que mais te enriquece Qual é a vida que mais você chora, qual é a frase que mais você mora Qual é a frase que mais você fala, qual é a fala que mais você cala Qual é o assunto que mais você teme, qual é o tema que mais ignora? Qual é o assunto que mais me interessa? Beleza. Muito bom estar contigo de novo. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui. Obrigado, Gabriel. Qual é o assunto que mais me interessa? Gabriel Pensador. Muito obrigada, Gabriel, Elba. Que energia boa. Que orgulho da nossa música, gente. Vendo tantos encontros...